Você quer saber quais são as minhas paletas favoritas do momento, as mais baratinhas e muito pigmentadas? Então vem comigo que eu vou mostrar agora pra vocês. E pra quem é novo e tá chegando aqui agora, eu sou a Mayara Roricala e seja muito bem-vinda ao meu canal. Tem uma seguidora minha que eu tenho muito amor por ela e ela falou, mas indica umas paletas legais que são acessíveis, baratinhas, que realmente são pigmentadas. Então vamos lá, começando por essa daqui, que pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu andei usando bastante ela. Eu amo demais essa paleta, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela é da SP Colors e ela é inspirada numa gringa aí. E ela é muito pigmentada, ela é de 35 cores, eu comprei na 25 de março. O preço, vou deixar aqui em cima, vai aparecer na tela pra vocês. Ela tem tanto tons terrosos, mais neutro quanto colorido. É incrível essa paleta. E o bacana é que ela não esfarela. Todas essas que eu vou mostrar pra vocês, que são as minhas real favoritas mesmo, que eu tô usando muito, elas são muito pigmentadas e não esfarela. Porque eu não suporto paleta que na hora que você vai aplicar, fazer a aplicação da sombra, cai tudo aqui embaixo. Ai, ficou ó. E essas daqui não. Vou fazer só um swatch pra vocês terem noção da pigmentação dessa paleta. Deixa eu pegar uma corinha. Tem tanto sombra opaca e com shimmer, com brilho. Olha isso. Quando e onde você encontra, né, uma paleta dessa qualidade por esse preço. Sério. Essa super color está arrasando demais. Então essa é uma que eu super indico vocês aí procurar e comprar, que vale super a pena. Inclusive, já fiz tutorial, tem foto, também mini resenha lá no Instagram sobre essa paleta, fazendo várias composições de make. Então se você não me segue ainda, corre lá. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, pra vocês irem lá me seguir. Porque sempre eu tô lá postando novidades e dando dicas pra vocês, tá? Segunda paletinha, que é essa daqui, da Focalure. Eu comprei na internet, no site da AliExpress. Amei. Ela também é inspirada em gringa, na Huda, né, da Huda. Tem um espelho aqui. Ó a câmera ali. E ela também tem tons sem brilho e com brilho e tem glitter. Olha isso. Eu vou fazer um swatch agora pra vocês verem a pigmentação das sombras. Ó, vou fazer uma com brilho. Olha isso. Olha que pigmentação. É incrível. Essa daqui não tem nem o que falar. Eu vou deixar o link do site que eu comprei na AliExpress e o preço aqui na tela. A terceira paletinha, que é essa daqui, da Zanf, que é uma paletinha de glitter prensado. Pra quem tá aí atrás de paletas práticas e que não precise de cola na hora de fazer a aplicação do glitter, essa daqui já vem com a própria colinha. As cores são incríveis. Olha isso. Tão vendo? Ela mesma já vem a própria colinha. Você já passa direto no olho e é super prática e baratinha. Essa cor é a paleta... Não sei se tem enumeração. Essa é a referência 01, tá escrito. Mas a Zanf tem várias cores. A Zanf também tá com lançamento de glitter neon, sombras neon. Então vale a pena você entrar no site e comprar, porque também é super acessível. E eu vou colocar o preço médio dela aqui na tela, passando pra vocês terem noção do preço das paletinhas da Zanf. Quarta paleta, que essa foi recentemente mesmo que recebi, mas já ganhou meu coração. É da Louis Ansi Cake Shop. Olha a embalagem, que maravilhosa. Aqui atrás vem todas as cores que vêm disponível nessa paleta. E ela é incrível, gente. Ela é bem versátil. Ai, tem pegado algo picando. Vocês podem ver, tem cor tanto mais opaca, com brilho, tem colorida, mais neutra. Então é uma paleta que eu super indico, tem um preço acessível e dá pra você usar aí em fazer várias makes. Um dia você quer fazer uma make mais vibe colorida, você consegue. Outro dia você quiser uma vibe mais neutra, também dá pra fazer. Então eu gosto dela que dá pra compor várias makes. E o preço dela é super baratinha. Eu fiz o swatch dela aqui, pegar cores bem aleatórias, pra vocês conseguirem ter noção. Ó, eu peguei tanto opaca, com brilho. Olha a pigmentação, gente. São maravilhosas, maravilhosas. E inclusive a make que eu tô hoje, eu usei essa paleta. E em breve vai tá tutorial lá no feed do Instagram. Aproveita e já me segue, pra você não perder essa make bafônica, esse cut. Mas super fácil de fazer, eu usei a maioria dos produtinhos Luizans. Aqui, ó, tá falando que ela é de 32. Tem 32 cores nessa paleta. Então também vou deixar o preço médio aqui na tela passando pra vocês, tá bom? Agora, última paleta, quinta e não menos importante, porque essa daqui é incrível, também maravilhosa. É da Luizansi. É uma das últimas também que eu andei recebendo. Abri ela pra vocês conseguirem ver. Tem também sombra opaca, de brilho e a de glitter prensado. Essa daqui, qual que é o nome dela? É a paleta Spell. É Spell mesmo. Então vem 15 cores nela. Eu vou fazer o swatch também, pra vocês verem. Aqui é o glitter, aqui é sombra normal, aqui é sombra brilhosa, tá vendo? Ela é muito pigmentada, é incrível, maravilhosa. Fiquei apaixonada. E sabe o que que é legal também nela? Vem aqui no cantinho um primer pra deixar a sombra mais pigmentada. Se você quiser deixar ela mais intensificada a cor, pode usar. Mas vocês puderam ver que ela é super pigmentada, não tem necessidade mesmo. Bom, acho que foram essas minhas escolhas. São realmente as minhas favoritas do momento. Que eu tô usando, assim, toda vez que eu vou fazer uma make, construir, bolar alguma coisa. Eu tô usando essas, que elas não me decepcionam. Realmente tem de tudo. Tem brilho, tem opaca, tem neutra, colorida. E o preço, melhor que o preço, são todas acessíveis. Eu acho que vale super a pena você procurar aí na cidade de vocês, ou em site aí que venda. Porque hoje em dia, gente, não tem mais essa. Ai, que paleta boa, só paleta de marca cara. Não, gente. As marcas baratinhas estão investindo, sim, na qualidade, no preço. Eu acho que vale a pena aí arriscar em vocês usarem e testarem essas daqui que eu tô indicando. Pra vocês que tiverem interesse em encontrar essas paletas que eu indiquei aqui, vou deixar a lista e o nome delas certinho aqui no box de informações, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo foi curtinho hoje, que realmente teve bastante gente que já veio me pedir. Comentem aqui, deixem seu like. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!